Então vamos falar sobre o Tricolor agora, novidade aí, técnico novo, depois desse problema todo que teve aí com o Renan Simões. E os jogadores estão animados, ficaram surpresos com o chamado da presidência do Bahia por Joel Santana, um velho conhecido já do Tricolor. Aliás, eu gostei de uma matéria que passou há pouco aqui no Bahia Record, quando o torcedor disse que Joel mandou pra cá uma sardinha, mas agora ele vem pegar um peixe grande. Eu espero que seja assim, que ele pense dessa maneira, que ele venha pegar um peixe grande e que ele conduza o Bahia ao lugar que o Bahia merece dentro do Campeonato Brasileiro. O que eu achei estranho foi, depois do jogo de ontem, os jogadores teriam afirmado que jogaram por Renan Simões. Para bolas, se eles jogaram aquela partida que eu qualifico como uma das melhores do Campeonato Brasileiro, foi uma partida excelente. Qualquer adjetivo positivo macula aquele jogo de ontem, tá entendendo? Pela beleza que foi estabelecida pelo Bahia dentro do campo de jogo, vencendo bem, vencendo por três anos. Os jogadores disseram, ah, nós jogamos em homenagem a Renan Simões. Aí eu pergunto, estava até conversando com a minha querida Adriana Quadros aqui em off, e eu pergunto, por que que eles não jogaram assim para homenagear o Renan e mantê-lo no cargo? Só jogaram bem depois que o Renan saiu, porque ontem foi uma partida que o Bahia fez, e que nós vimos hoje a seleção brasileira fazer, o Bahia fez melhor do que a seleção ontem, lá contra o Flamengo. Se bem que o Flamengo estava sem cinco titulares, mas a verdade é que o Bahia ontem mostrou que tem time dentro do campo, como tem no papel. Pois é, Silvio, uma partida que deu um novo fôlego aí para todo mundo, né? Para jogador, para torcedor, para equipe técnica. Você acha que agora, com esse anúncio aí da diretoria, com a chegada de Joel Santana, é o momento do Bahia? É mudança a partir de agora para o Tricolor? Motivação, né? Motivação. É que Joel vai pegar algumas cobras criadas, né? Porque ontem, por exemplo, disseram que foi o Eduardo Barroca que armou aquele time. Não, que armou o time foi o quarteto, o Ricardinho, o Casalberto, o Souza, e os jogadores mais Reinaldo. Esses quatro jogadores foram que conversaram e armaram com o Eduardo Barroca a barraca do Bahia ontem, lá no Engenhão, que ganhou e ganhou bem no Flamengo. E o Dodô se destacou, não foi, Silvio? Ele que está substituindo o Avni, né? Enquanto o lateral se recupera. Ele foi um destaque, foi bem comemorado quando chegou aqui em Salvador? É por isso que eu achei estranho. Por isso que eu disse que o termo exato seria estranhar por que o Bahia jogou tanta bola ontem e não jogava com o Renê. Por que que o Dodô jogou tanta bola ontem que foi elogiado por todos os segmentos de imprensa e nunca jogou bem com o Renê Simões? Será que o Renê é que estava atrapalhando o Bahia? Eu não acredito que tenha sido o Renê que atrapalhou o Bahia durante todo esse tempo. Eu acho que, ó, por baixo desse Angu aí tem cardio. E o Bahia tem agora um próximo desafio que também vai ser complicado, né, Silvio? O Grêmio. Aí é que eu quero ver. E o Marcelo Lomba, né? É, aí é o que eu quero ver. E o que eu disse aqui no Bahia Record, Marcelo Lomba não vai voltar tão cedo, porque ele ficou de fora desses dois jogos. Ah, vai ficar de fora contra o Flamengo, volta contra o Grêmio. Não. Contra o Grêmio e talvez até contra o Atlético Mineiro também. Contra o Atlético Mineiro também fique fora, porque ele está com uma contusão séria na coxa. Ele está com uma contusão seríssima. Então ele tem que se tratar, voltar. E a torcida tem que se acostumar a ter confiança no goleiro Thiago. Porque ele ontem ajudou o Bahia nos 3x1 contra o Flamengo. Silvio, eu já agradeço a sua participação aqui mais uma vez. Obrigado, Juca. Obrigado, Carol. Obrigada, Silvio. Boa noite. E vamos ver se a gente consegue se encontrar aí falando boas notícias, né, para a torcida baiana. É verdade. No último sábado, o estádio de Pituassu recebeu um exemplo de cidadania. Em campos, times do Bispo Jadson e do apresentador Zé Eduardo. Adversários no jogo, mas aliados na luta contra o craque, Carol. É verdade, Juca. O evento foi promovido pela Força Jovem Bahia. E o ingresso foi um quilo de alimento não perecível. As doações serão entregues a instituições de caridade. William sentiu na pele os efeitos das drogas. Aos 17 anos, experimentou o craque. Três anos depois, já recuperado, quer ajudar outros jovens a se livrarem do vício. Já cheguei a vender droga, mas aí, graças a Deus, eu fui para a igreja, fui liberto. E hoje estou fazendo parte do grupo jovem aí. Estou ajudando outros jovens. Moradores de diversos bairros foram ao estádio de Pituassu participar do evento Força Jovem Bahia Driblando o Craque. Muitos deles têm amigos e parentes envolvidos com as drogas e conhecem bem os efeitos que elas causam. Para se alimentar nesse vício ruim, rouba a mãe, vende coisa de casa, é muitas coisas que eles fazem. Uma ruína na vida de muitos jovens que um dia não conheceram o seu Jesus. Muita gente levou alimentos não perecíveis para serem distribuídos para famílias carentes. O que a senhora trouxe aqui? Um quilo de farinha, mas no meu coração eu trouxe a esperança de combater as drogas. Com este mesmo sentimento, entrarão em campo os amigos do Bispo Jadson contra a equipe do apresentador Zé Eduardo. Adversários no jogo, mas aliados na luta contra o craque. O craque vem destruindo família, destruindo os lares. E o objetivo do Bispo Jadson em me convocar para um evento desse é muito importante. Porque o povo veio e as famílias vão se conscientizar. É preciso terminar com esse vício que é o craque. Eu acredito que todo mundo pode fazer a sua parte, somar. O que não pode é continuar morrendo tantos jovens na Bahia como estão morrendo no craque. Neste mesmo time, a Rádio Sociedade e a TV Itapuã. Se todo mundo contribuir um pouquinho, com certeza, nós não vamos resolver o problema, mas vamos amenizar bastante combatendo essa droga amaldita que é o craque. Para o secretário de Segurança Pública, iniciativas como esta colaboram com o trabalho realizado pela polícia. É muito louvável. Tanto é que nós demos total apoio à iniciativa. E puderam todos os jovens estarem participando dessa iniciativa, porque com certeza o vício das drogas e o acesso a elas é uma coisa muito perversa. A questão social envolve tanto a polícia como a comunidade em um segmento. As empresas privadas, as televisões, a Record é um braço forte no sentido de combater o craque. Se na partida contra o craque é preciso escalar polícia e sociedade civil, neste evento o time ganha dois reforços, o esporte e a fé. Existem momentos que as pessoas querem até abandonar, mas falta justamente essa fé, que justamente nos move, nos coloca de pé, faz a gente reagir contra esse vício maldito que é o craque. O esporte é duca, o esporte é disciplina, o esporte muda a vida das pessoas como mudou a minha. O resultado do jogo foi uma goleada do time do Bispo sobre a equipe de Zé Eduardo, mas quem será que saiu ganhando? Quem está vencendo aí é a Bahia, a gente está junto aqui para ajudar os jovens, para combater isso. O Zé Eduardo dá essas notícias, mas dá triste. A notícia que ele gosta de dar é ver os jovens assim, fazendo esporte, alegrando a família. Aqui a gente coloca um pouquinho na cabeça do povo o mal que o craque faz. A partida é mais um gancho, mas na realidade o objetivo tem que ser atingido, porque o craque hoje está vencendo a gente, mas nós dois juntos, junto com vocês de casa, a gente vence o craque. Veja a seguir a venda de substância ilegal que provoca envenenamento e pode levar à morte em pontos do comércio de Salvador. E também, policial enjaulado há quase uma semana mostra sinais de fraqueza. Agora você vê imagens ao vivo da região do Dique do Tororó, em Salvador, com o trânsito movimentado, mas sem engarracamentos. Agora, às 7 horas e 44 minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record oferece...